Salve, salve, galerinha do YouTube! Carlos Freio aqui mais uma vez. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho porque me ajuda demais, fechou? E bom, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que pra começar a tatuar não precisa ter máquina, agulha, fonte, tinta, tá? Você pode começar direto no papel um lápis, uma caneta e uma régua, fechou? Por quê? Porque a tatu não é somente ficar tatuando pessoa, aspecto artificial. É muito importante a gente sempre treinar no papel pra soltar a mão, pra evoluir, pra estabilizar o traço também. E pra você desenhista, micropigmentadora, arquiteto, designer, independente da profissão que seja, se você já tiver um lado um pouco artístico, fica até o final do vídeo, que com certeza vai fazer você mudar o seu pensamento, onde eu vou mostrar como você começar a treinar e ver se gosta, ver se é algo que você quer pro seu futuro, gastando um pouquinho, né? Porque como eu falei, papel, lápis ou caneta e uma régua. Ou pra começar a tatuar, ou pensamento até pra você desenvolver suas técnicas, não somente na tatu, mas no seu trabalho profissional, beleza? E também, se você já for um tatuador, fica nesse vídeo, porque é aqui onde você vai entender um pouco mais do traço reto, da estabilidade na mão, fechou? Lembrando, não é só tatuar pele artificial, pele humana, fruta. É muito importante treinar no papel, uma vez que é muito mais difícil você fazer um traço reto na folha do que na pele de alguém, tá? Porque quando a gente penetra a agulha, ela tem um caminho a seguir ali na pele. O papel é uma superfície reta, tá? Então, pra treinar, é muito da hora o papel. E também, hoje no vídeo, eu vou mostrar pra vocês uma técnica um pouquinho diferente aqui no papel, caso você já queira treinar, não só com a caneta, mas como se você estivesse segurando um bico e uma agulha. Já separou seu lápis, papel e caneta? Não? Então vai pegar, meu filho. Tá perdendo tempo? Dá um pausinho aí e vai correr lá. E lembrando também, galera, eu vou deixar um PDF disponível pra vocês, tá? Caso vocês queiram imprimir, pra poder fazer esse treino que eu tô falando, ou você compra uma régua, que é a régua que eu vou mostrar aqui embaixo pra vocês. Demorou? Tô com uma câmera aqui do lado também, filmando a minha bancada, aonde eu vou mostrar o processozinho. E é isso. Vamos que vamos, que o conteúdo é brabo. Bom, galera, então como eu falei, tá? Aqui estão os treinos. Na verdade, esses treinos aqui é de uma aprendiz do meu estúdio, tá? Ela entrou aqui comigo faz um mês e meio, dois meses, mais ou menos. E, meu, ela treina todo dia, o tempo inteiro. Tudo que eu passei no meu workshop, essa visão de treinar reta, círculo, curva, ela faz todo dia e a evolução dela tá sendo muito da hora, tá? Desde que ela entrou no meu estúdio, eu consegui ver uma evolução muito boa nela, tanto em traço quanto em sombra e luz, beleza? Porque ela também gosta muito de sombra e luz. Então aqui são alguns dos treinos dela, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês embaixo, beleza? Como vocês podem ver, ó, esse aqui é do dia 4 de maio. Dia 4 de maio. Ou seja, ó, em um dia, olha o tanto de coisa que ela treinou, beleza? Vou mostrar pra vocês como que ela treina. Ó, tem mais essa daqui, ela sempre anota as datas. Dia 4 de maio também, tá? Vou mostrar aqui de frente também, galera. Olha o quanto de treino que ela faz. Esses dois e esse aqui são do dia 4 de maio, tá? Como eu falei, mano, a prática leva à perfeição. Então quanto mais você treinar, mais você vai evoluir. Ó lá, mais um do dia 4 de maio. Ó, outro do 4 de maio aqui, beleza? Aí 27 de abril. 29 de abril, tá? Eu não peguei todos, é óbvio. Peguei alguns que ela já fez. E é isso. Então como eu falei, galera, vocês podem ver que é círculo e reta o treino que ela faz. Ó, primeiro treino, geometria, ela até escreveu aqui, tá bom? Bom, como que ela faz esses treinos e por que que ele é importante? Primeiramente, é muito importante, por quê? Porque é onde você vai conseguir soltar a sua mão, aonde você vai conseguir ver a sua evolução, tá? Então você faz várias folhas, anota os dias, e com elas você vai conseguir ver que com certeza você evolui. Além de treinar, eu falo até do decalque. Por que que o decalque é muito importante no começo, você tirar o decalque na mão, tá? Na caneta e não na impressora. Porque quando a gente tá tirando o decalque, já é uma forma de a gente treinar a tatuagem, tá? Porque se você imprimir, você não vai ter aquela noçãozinha, você já não vai pegar os movimentos que você vai ter que fazer na tatu. Por isso que é muito importante no começo treinar muito no papel e tirar o decalque sempre na mão, tá? Porque o decalque é a sua tatuagem. Então se você tirar um decalque bom, a tatuagem vai ficar perfeita. Se você tirar um decalque mal feito, a sua tatuagem vai ficar mal feita, tá? Porque a gente tá seguindo o decalque que está na pele. Por isso que é muito importante, primeiro de tudo, você não copiar uma imagem da internet e tirar o decalque por cima de uma tatu mesmo, porque ela já tá torta no corpo. E também é muito importante pra você pegar esse treino, esses traços, já na hora de tatuar, você entender o movimento que vai acontecer ali. Pra esses treinos aqui, o que eu indico? Essa régua, beleza? Essa régua já tem quadrado, retângulo, triângulo, paralelograma, triângulo equilátero, isósceles, cone, círculos. Vou mostrar aqui em cima também, tá? Então ela tem tudo isso. É muito fácil pra você treinar. Com uma régua você já constrói várias. Com o lápis mesmo. E depois vem passando por cima, assim, pra treinar, tá? Então você passa com o lápis ou uma caneta de outra cor. Na régua, né? Pra marcar. Ou você imprime da internet. E quando você for treinar, você pega uma caneta de outra cor. Pra tentar passar em cima e ver aonde você errou, beleza? Como aqui, por exemplo, ó. Nesse hexágono aqui. Tá vendo que ela passou de caneta? Perfeitinho. E aí depois ela veio com o lápis. Porém, em uma dessas daqui, ó. Ela acabou errando. Por quê? Ela tá treinando, tá, galera? Então, como eu falei. Papel, caneta e régua. Fechou? Não tem mais nada do que isso. Pra você começar a treinar. Depois de feito aqui, ó. Eu vou até fazer um pouquinho pra vocês verem. Aí vocês tentam, quando for treinar, com a mão esquerda fingir que tá esticando, tá? Pra ficar o mesmo movimento que a gente vai fazer na tatuagem. E aí, firma a mão bem e vem treinando, ó. Vem tentando passar exatamente em cima aqui, ó. Inclusive, essa aqui eu acho que é vermelha. Não, é azul. Ó lá. Vem sempre treinando, passando em cima. Porque é isso que vai deixar o seu traço estável, galera. Tá? E como eu falei. A prática leva à perfeição. Ó, errei aqui porque eu tô fazendo meio de lado. Mas é isso. É treino, tá? Por isso que é bom treinar pra não errar na hora da tatu. Fechou? E galera, uma coisa muito interessante, muito legal. Se vocês já quiserem treinar um pouco mais aperfeiçoados, vamos dizer assim. Você pode comprar na internet um bico de tatu mesmo, descartável. E aí você só tira o gripezinho, a haste que vem nele e coloca uma caneta no meio. Por quê? Porque é exatamente o que você vai precisar pra tatuar. Se você usar uma máquina pen quando começar a tatuar, você deixa a caneta um pouco mais pra fora. Como se fosse o cartucho igual tá aqui, tá? Então finge que aqui é uma pen e aqui é o cartucho dela pra fora. Se você quiser imitar uma agulha, você até sobe um pouquinho mais. Fechou? Aí é mais você ver como você gosta de ter a pegada no bico. Porém, só de ter o bico já é muito interessante porque você vai começar a se adaptar aos... Aos bicos da tatu, às grossuras das máquinas. Então pra treinar pode ser até melhor pra quando você for começar a tatuar, você já ter a pegada da máquina mesmo. Porque se você sempre treinar na caneta, quando você pegar uma máquina, um cartucho, vai ser um pouquinho diferente. Então meu, compra na internet um desse, tá? Um desse aqui avulso na internet, só o gripe, vai sair por volta de 2, 2,50. Muito baratinho, qualquer um consegue comprar, tá? E aí você vem treinando com ele. Pode começar treinando só com a caneta e depois você treinar direto com esse tipo de gripe aqui, tá? Porque vai te ajudar muito na sua evolução, nos seus treinos. E se você já for tatuador e ainda assim quiser treinar aqui, eu recomendo você fazer isso. E o mais interessante agora também, galera. Se você já tiver a máquina, você consegue encaixar a caneta dentro da sua máquina, tá? Então você praticamente já vai treinar sabendo um pouco do peso que você vai ter na hora da tatua. Porque o gripe e a caneta é basicamente o peso do gripe e da agulha. E a máquina seria a máquina que você já tem. Então pra treinar, você consegue até treinar já sentindo todo o peso que você vai ter na hora da tatuagem mesmo, tá? Ó, faz tanto tempo que eu não uso máquina rotativa, de bobina, eu tô só na pen. Que é até meio estranho, você perde um pouco, né, a noção do peso. Porque como eu falei, eu vou mostrar aqui rapidinho. Hoje em dia eu estou com a Flux da FK Irons, tá? Vou até mostrar aqui. É uma pen com uma fonte já embutida nela. Ou seja, é muito diferente aqui porque o peso fica concentrado, tá? Se vocês também quiserem que eu faça um vídeo sobre essa máquina Flux, deixa aqui nos comentários que depois eu posso fazer uma review pra vocês do que eu tô achando dela, tá bom? Voltando aqui, o peso dela, ela é uma máquina leve, tá? Porém, pra você treinar é muito da hora porque você já vai ter essa pegada como se você realmente estivesse tatuando, tá? Então você vem fazendo os treinos com a máquina encaixada. Você consegue encaixar uma máquina de bobina, outras máquinas rotativas, tá? Mas como o vídeo também é para iniciantes e muitos não vão ter as máquinas, eu recomendo você, pelo menos, comprar um bico desse na internet ou em alguma loja de tatu. Que, inclusive, eu tenho um parceiro, Medina, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Caso você queira comprar materiais até o bico, entre em contato lá com eles, fala que você veio pelo Carlos Freua, que o atendimento deles é personalizado, fechou? E se você não quiser comprar o bico pra treinar, você vai com a caneta mesmo e aí vai treinando tudo. Vou fazer mais rápido aqui, só pra vocês verem, ó. Vai treinando, círculo também. Por quê? Porque é isso que vai fazer você soltar a sua mão. A reta para trabalhos com retas mais perfeccionistas. E as curvas vão te ajudar muito em escrita, em coração, em tatuagens circulares, tá? Vou fazer uma aqui da horinha. Bom, galera, era basicamente isso que eu ia mostrar pra vocês hoje, tá? Que pra começar a tatuar, você não precisa de caneta, você não precisa de máquina, agulha, tinta, bico. Simplesmente uma caneta, uma régua. Nem régua você precisa, porque eu vou deixar disponível o PDF, tá? Pra vocês com o decalque já, só basta imprimir. Porém, se você tiver uma régua dessa, é muito importante, porque quando você for tirar um decalque, tá? De uma reta, de uma curva, é legal sempre tirar o decalque na régua, tá? Porque como eu falei, a tatuagem nada mais é do que a reprodução do seu decalque. Se o seu decalque estiver bom, a tatuagem vai ficar melhor. Se o seu decalque estiver horrível, a sua tatuagem vai ficar horrível. Como eu falei, a prática leva à perfeição. Vocês podem ver a Milena do meu estúdio, tá? Eu vou deixar até o Instagram dela aqui. Ela começou a tatuar aqui no meu estúdio há um tempinho atrás. Tatua não, né? Ela veio como aprendiz e tá evoluindo. Não que ela não seja uma tatuadora, porém ela é uma tatuadora iniciante. Ela tá evoluindo as suas técnicas. E isso é uma coisa que ela começou a fazer depois que ela entrou no meu estúdio. Porque é uma visão que além dos meus alunos do workshop, tá? Pra quem não sabe, eu tenho um workshop. O link tá aqui na descrição, se você quiser saber um pouco mais. E pras pessoas que trabalham comigo. Eu sempre passo as mesmas visões, porque são as coisas que eu fiz no começo da minha trajetória, tá? É não no comecinho, porque eu ainda não sabia. Mas quando eu entendi que treino de reta e círculo evoluía muito na tatu, eu comecei a fazer e passar isso pros meus alunos, pros meus tatuadores, pras pessoas que querem aprender comigo. Tá, galera? Então, é isso. O vídeo de hoje foi mais curtinho. É mais uma apresentação que, pra você que quer começar a tatuar, não precisa investir um valor enorme no começo. Inclusive, eu tenho uma aluna, a Duda Queçada, que ela ficou... Ela comprou meu curso, participou das lives que eu dei, sem material, com caneta. Depois de um mês e meio, ela comprou os materiais. E isso em novembro, novembro e dezembro, mais ou menos. Comprou os materiais em janeiro. Hoje em dia, em agosto, ela já tá com o estúdio dela. Foi convidada pra trabalhar em um estúdio agora. Ela já tá tatuando bastante, tá evoluindo. Porém, ela começou assim, tá? No papel, igual todos vocês que querem começar. Eu acho que tem que ser no papel. Às vezes, não precisa nem comprar o material já de começo. Pra você ver mesmo se você curte, se você começa a entrar nessa brisa. E aí sim, com os meus vídeos, tá? Que eu tenho vídeos de materiais também. Ou com o meu workshop. Você vai entender os melhores materiais e o que mais se adequa a você. Beleza, galera? Então, o vídeo de hoje foi isso. O aulão no papel aqui. Um treino. Como eu falei, eu mostrei mais por cima, sim, pra vocês. Porém, é isso que vai fazer vocês evoluírem no começo. Fechou? Então, é isso. Mais uma vez, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, que me ajuda muito. Deixa um comentário aí, se você gostou. Alguma outra coisa que você queira entender, queira ver, tá? Ativa o sininho pra receber as notificações e se inscreve no canal. Fechou, galera? Tamo junto. Até um próximo vídeo. E é nóis!